Uma terceira, uma ponta Basic Magic, tem cabeça, tem pescoço, meio complementagem, a Bellet avança por fora, tenta a primeira, Basic Magic tem cabeça, cruza a faixa final, primeiro para Basic Magic, segundo para Bellet, depois Angélica Flávia, Quadriga, Brava Sand, Nascer do Sol e as demais, anunciamos a vitória para Basic Magic 5, direção de R. Costa.